Chega gente! Chega no cara! Cuidado de ajudar! Quanto tempo tem? Tempo pra caramba! Dá pra fazer 4 gols aí Dá pra fazer 4 gols aí Só que ele não pode levar nenhum Ó, desculpa Isso é um gay Você nem é orgulho, não? Graças a Deus Não vai conseguir lá na área De trás Tá na área Vai ficar Oh! Hoje em dia 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 A pancada ali É que o sul da médica ficou assim Piorar, né? Pode ser com uma lesãozinha Na perna aí, tá? Ele voou lá, foi? Já vê que eles voltaram Conseguiram assimilar E ainda voltaram pro jogo aí Como é que tá sendo assim Você sabe? Pô, é... Essa ficou um segundo melhor, né? Vamo, Michael! Vamo, Michael! Vai! 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 Não, tem que pesar um pouco, né? Eu não sei quanto foi o... Não, sei, mas tô falando... Tem que ter uma relação Porque agora a gente depende da outra chave, entendeu? Aí fica assim como segundo melhor Ou terceiro melhor, né? Segundo melhor Gente, não tem que deixar Aham Pega a bola, pega a bola Pega a bola, pega a bola De nada, você fica melhor Mas eu não soube desse segundo Eu não soube o chão 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 Vem! 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 Nem! Não fizemos No! Você pode pedir aqui No prix Marcos Vocês treinaram a cobrança, não é? Go! 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 Sabia? Valeu amigo! Quinta bola na trave! Quinta bola na trave! Quinta bola na trave! Quinta bola na trave! Ainda bem que está filmando! Go! 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 O que? O que? O que? Aqui ó! Não, não! Pega! Isso aqui é a câmera! Tchau! Tchau! Tchau!